Fala bom dia pessoal, bom dia, bom dia, mamãe vai levar eu na praia, pra eu conhecer a praia, eu nunca fui na praia, né filho? O filho de mamãe nunca foi na praia, eu vou levar ele pra eu conhecer a praia, olha a alegria que tá me arrastando. Bora pra praia né filho, bora pra praia, aproveitar que tá de manhã cedinho, bora pra praia. Ó, tô chegando, tô chegando na praia, olha filho, tá chegando na praia filho, você vai pisar na areia filho, qual vai ser a reação sua filho, na areia, primeira vez do filho, na areia, hein? Mamãe vê um lugar ali pra gente descer, olha pessoal, que visual lindo, bom, não vou descer com ele por aqui, porque tem uns cachorrinhos ali, ui saibam, você me derruba filho, quase que cá nós dois, vamos virar latinha ali, o coelho pelo lado de cá, pra os cachorros não atacar ele, porque ele não vai atacar os cachorros, mas, os cachorros podem atacar ele, então, a gente vai aqui por cima, até, bora filho, a areia tá mais tranquila, pra poder colocar ele, né, sim, bora? Então, bora pessoal, vem filho, vamos atravessar, porque foi a calçada, aquele cachorrinho que vai correndo lá, não sei se vocês conseguem ver, é o mais animadinho, foi pra cima dos outros ali, então, vou com ele por aqui, esperar o moço resolver voltar, né, filho? Porque pensa na pessoa que tem medo dos vira-lata, eu, eu tenho medo dos vira-lata, tenho gente, tenho medo dos vira-lata atacar meu cachorro, tenho, mordei meu filho, olha o tamanho do boi, eu não vou conseguir pegar no colo, pra proteger, não é um poodle, você pega e bota no colo pra proteger, né filho? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou entrar com ele por aqui, o moço foi pra lá, acho que daqui dá pra eu voltar com, com o saio, vem filho, a areia, é a areia? É o quê? O que que foi? O que que foi? Fala pra mamãe. O que que foi? Ah, mamãezinha, ah, mamãezinha, vou, mudeijo de mamãe, que que foi meu amor? Vamos, vamos lá na areia, vamos olhar o mar? Vamos? Acho que o moço, eu tava esperando o moço voltar, né, mas o moço foi correndo lá pra baixo, então vou, dar uma volta com ele por aqui, bora filho, eu acho que eu sou a única pessoa de, de tênis na areia, vem amor, vamos andar, vamos andar na areia, é, bora, vamos andar na areia, vamos andar, vamos andar, vamos caminhar, ó o mar filho, ó o mar filho, é o mar, cadê o filho pra ver o mar? Cadê o filho pra ver o mar? Vamos ver o mar filho, vamos mamãe, vem, vamos lá ver o mar, vem, mãe, ele faz barulho, eu não quero não, que ele faz barulho, mãe, ele faz, mãe, é um bebezão, né, corre logo pra perna de mamãe, corre logo pra perna de mamãe filho, corre, corre né, ele não lavou o rosto não, escovou o dente não, hein, vamos lá olhar o mar, se fosse a Kimber, ele já tava lá dentro da água, vem, vem, não precisa ter medo não, vem, coisa grande, meu bebê, achou o bebê da mamãe, achou, mãe filmando só o bocão, de que anjo, o bocão, de que anjo, o bocão, gente, a mão, a mão na frente, ó, eu como cinegrafista, tô ótima, botando a mão na câmera, olha que lindo, só calma qualquer um, gente, calma qualquer um, uma vista dessa, uma, esse barulhinho do mar, é muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o medo, olha o medo, vem aqui, eu tô aqui, você vai pra onde? Bora, tá com medo do mar? a mamãe vai botar você lá não, vem, vamos andar, vamos andar, vamos, vem mamãe, ai, que garoto medroso, mamãe, bora, junto mamãe, mas junto não colaco, só junto, vem, é o que? o que que foi? tô aqui, tô, tô aqui com você, tô aqui com você, meu filho lindo, vamos, vamos, vamos andar na areia, vamos rejeitar a guia, pra você não ficar pisando, peraí, calma aí, ai, meu Deus do céu, ui, vamos rejeitar, vamos ver se não cai, é isso aí pessoal, saigam, primeira vez pisando na areia, na areia da praia, com medo que só ele, barulho das ondas, vamos, o mar não pega não, o mar é bonzinho, só não pode se afogar, é, mamãe tem medo, não, mamãe tem medo dessa coisa aqui, vamos, bora, 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 gente, olha como secou a maré, olha como a maré tá baixa, eu tô andando mais perto da, das ondinhas com o Saigon, pra ele perder o medo, olha, eu vou ficar mostrando pra, mostrando pra vocês as conchinhas, achar pra vocês ali como, como baixou a maré, só vou ter que tomar cuidado aqui com a linha, eu tô cuidando do pescador, que eu tomei cegueta, ah tá, achei, achei, passou, passou, Jesus, que medo agora, cadê a linha, ah tá ali em cima a linha, vocês conseguem ver, as outras estavam no baixo, acho que eu caio dentro da água, olha que lindo, gente, há muito tempo, muito, muito tempo mesmo, eu não vejo esse pedaço assim, será que uma daquelas moças ali me ajudou a tirar foto, não sai? vem filho, vem, vem filho, olha o medo gente, vem, é o rio, vem mamãe, filho, vem, isso, vem, vem, viu, menino frouxo, eu molhando meu tênis todo, vamos filho, nossa, nem acredito, que eu tô, a distância da areia, meu amor, vem, vem, nossa, que legal, que legal gente, vem filho, vem, pessoal tirando fotos, eu vou filmar eles, né, porque eles podem não gostar, mas, vou chegar ali, nossa, que maneiro, vou levar até essa conchinha, o Daniel tá juntando conchinha, eu vou levar essa conchinha pra ele aqui dentro, que maneiro, que maneiro, que maneiro, muito legal, muito tempo, eu não vejo a maré tão tarde, onde, tão, tão longe da, da areia, fala pessoal, eu fiquei com medo de filmar as meninas, elas acabaram me ajudando a tirar foto do Saigon, fala aí, Angélica, Ana, e, Ivânia, obrigado meninas, beijão, segue a gente lá no Instagram, e no canal, LuLBK, beijo, beijo, e o medo do Saigon, passou? Passou, já passou, beijo meninas, fui! Beijo, Jó, e a otacular regional, e o medo do Saigon, a__o, e o medo do Saigon难ado envolveu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL